Paulo vai até a casa de Dona Cissa, fazer umas fofoquinhas e responde seguidores, curiosidades. Será que as pessoas conseguem prestar atenção nas letras das mostras? Boa tarde, meus amores! Como é que vocês estão, minhas coisas lindas? Hum, hum, bom cafezinho aí, ó. Café de vinho, pra nossa vida, esquentar a vida. Nesse feltro tão lindo, as pessoas não ganham o olho assim, hein? Lembra quem? Quem é que vocês lembram? Donde é que a senhora tá chegando? Que nem tem até um mês. Donde é que a senhora tá chegando uma hora dessa, Maria? Ah, me diga. Tava o quê? Rezando o texto, rezou por todos nós. Hum, graças a Deus, né? Tá estressada, né? Não, eu vou sair com as meninas, com a Ana e com a Regina e com a minha avó. Vamos ali pra um esquema. Pra um esquema? Pra um esquema, até a minha avó vai. Até a sua avó vai? Vai que... Ei! Vai pra quê? Qual o esquema? Eu vou pro mercado. Outro que é esse, o nome do mercado é a BAP. É, é. Até a Regininha vai, estamos esperando ela chegar. Olha, menina, essa... Essa, é, essa, esse coloio com a Regininha. Não, não é corre comigo, não. Olha, corre entre si, será? Ela dá uma distância. E foram pro show ontem, não foi? Carga, filha, que teve demais. Só pra minha gente, pra bancar. Foi? A gente não quer, porque a gente é mulher indefendente. Foi mesmo? Foi. Tem, vocês têm a grana de vocês, né? Ah, mas assim, comprou 20 reais de bebida, assim, né? Ficava tomando um pouquinho, um pouquinho. Mas deu pra vender a noite toda. Aí pegava da vida das meninas e assim foi. Ei, boa das covinhas. Ei, ei, cadê a diva branca? Como que eu mais vi, hein? A branca tá na outra rua. Agora mudou, agora a cada dia. Briga que só faz mais a gente. Briga, viu? É, ela briga, mas eu não sei. Hoje vai ser rosa. E só fica do nosso lado quem tiver da cor. Se a amada for com a gente... Não, é sério. Se ela, pra não estragar o nosso modelito, né? E vocês foram pra festa ontem, foram de... Todas de preto e boca vermelha. Hoje é rosa e boca rosa, pink. A próxima festa é todas de azul. Azul é a próxima evento que vem. Laranja. E assim vai. E isso são quantas pessoas na mesma cor? Seis. Olha, meu. E aí, babado, né? Onde a gente chega... Agora eu vou dizer, onde a gente... Agora... Onde vocês chegam são paqueradas, né? Eu parecia que eu tava indo pra um casamento. Quando eu chego, eu digo, oxe, o povo tudo de sandália. Sortinho de incrópole, de salto alto, com vestido de... Como é o nome daquilo? Oi, meu senhor, meu senhor. Oi, minha gente, como é que a gente tava? É sério, oi. Oi, oi. Oi, aqui, diga aí, se a gente não tava pronta pra um... Olha, mostrou o meu filho. Oi, olha aqui. Oi, olha pra isso. Donas da... Olha aqui, minha gente, olha aí. Dress code, o nosso dress code é esse, preto. Todas de preto. E por que a Andrea tava de cinta? Não, mas aí era preto. Só que a gente... Qual é o preto, Cauã? Que preto é esse? Ah, a gente editou a foto e a foto ficou assim. Mas hoje é todas de rosa e pink. É, Cauã é a doida dos grupos. Eu amo, tô agoniada. É uns 20 grupos de WhatsApp. Nem me... Ela sabe que nem me coloca, que eu saio. Caiu e eu tô agoniada sem entrar no grupo das Perigosas, que é o nosso grupo. Você achara que caiu, não foi? Diga, eu tô mansinha aqui, boinha. Doida, cheia de conta pra pagar. Fico boa. Mas eu já fiz uma publi antes de deixar a grande sair, né? Mas não fez conta reserva, não. Vai esperar. Vou fazer. Você acha que eu devo fazer? Deve fazer. Fazer, né? Faça. Fazer real. Os grupos de WhatsApp e Cauã Cria, ó. Agora olha os nomes, ó. Trava Zap. Frente Cidadã. Anfã. Glosei, faz um pix, ó. Faz um pix. Glosei, mas já nasce. Servas da lei de Pietre Leice. Musa filha. Afinense. Fez a surta, mas eu. Frente Cidadã. Pirelli. Dormiu bem. Já deu hoje. Beba água. Ó, e de ladinho e de bandinha. Cafetina. Ah, Val, morta. Vigurinho. Eu não consigo pegar de um desses. E sabe o que é. Ah, meu irmão. Deu melirão. Me delirio, eu tô. Mulheres ricas, dois. Mulheres ricas, de quatro pés, honradas. Maria do... Oxi. Oxi. E penso já disse aqui, né? Que esse é o nome modo de penedo. Agora assim, estou só esperando concretizar a viagem Para os Estados Unidos Quando eu for que voltar Aí eu me mudo Menina, deixa eu dizer a você, essa história vai ter um desfecho sim Podem aguardar Um desfecho surpreendente, viu O nome da fofoqueira, mulher Não é Sueli não, é Simone É aberta sim Agora tem umas regrinhas, viu Quem vem visitar a vila, não pode chamar as pessoas Que estão dentro de casa Se a pessoa estiver fora Você pode abordar, tirar foto E tudo, mas quando chegar aqui Não pode ficar gritando na porta Em abril, seria em março Só que a gente só pode ir Depois do desfile das escolas de samba Que foi adiado para abril Dia 23, então depois do desfile Que a gente viaja No momento, o definição pode ser Adquirido pela internet, mas Nós já estamos vendo Outras formas para que todo Todo mundo tenha acesso ao Define Beleza? Não, gente Não me afastei de ninguém Deixei de loucura Inclusive Domingo passado Hoje faz oito dias Que eu estava com o Maxwell Na praia Aqui no Peba Então Para falar a verdade Eu não sei Porque a cabeça do Carlos mudou o tempo todo Ele pensou uma coisa hoje Amanhã Já mudou Então eu não sei Mas eu estou aqui Para que deram e vier Para ir, para não Eu estou aqui Eu sou uma pessoa zero ansiosa Tu acredita? Eu não fico pensando Eu sou de deixar acontecer Quando estiver pertinho É que eu começo a pensar A dar friozinho na barriga Mas Muito tempo antes não O boy tem Aracaju Na casa dele E a gente vai se ver Semana que vem Semana que vem A próxima já é carnaval A gente vai estar junto Com fé em Deus Deus do céu Será que vocês estão Preparados para essa conversa? Porque eu penso diferente Do que todo mundo Vem pensando Vem falando aí Sobre o programa Por exemplo Eu acho que as pessoas Estão exagerando Nesse cancelamento Da Jadipcom As pessoas queriam Movimentação no jogo E quando ela foi líder A primeira vez Foi justamente ela Que começou a movimentar o jogo E assim As pessoas também Criticaram demais O Rodrigo Por ele ser jogador Sendo que o Arthur Aguiar Faz a mesma coisa Dentro da casa Ele é o que mais joga Estratégicamente falando Ele é o melhor jogador Porque ele joga pra caralho E as pessoas criticaram Criticam demais Quem joga E não critica ele Por jogar Então eu acho isso Que Meio que contraditório Na verdade As pessoas estão Sentindo falta De uma grande vilã Nessa edição Que realmente não tem E estão dando Esse posto pra Jade Que De vilã Tem nada 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 E fica nessa Só pra encerrar E fica nessa O Arthur Aguiar jogando É bonzinho É mocinho Outra pessoa jogando É vilão É vilão Então Não consigo entender A lógica das pessoas E mais Não adianta ficarem Me atacando No direct Não Que eu não tô nem aí Viu Me perguntar O que tu tá achando Do BBB E eu respondi E eu não deixo de falar Porque a maioria Pensa uma coisa só Não Viu Não só a maioria Beleza Não só a maioria Não só a maioria